Rodolfo Vieira, o faixa preta de jiu-jitsu mais condecorado, mais vencedor a migrar para o MMA nos últimos 10 anos, passou com relativa tranquilidade pela estreia no UFC. Finalizou o polonês Oskar Pierrotta no segundo round. Claro, muitas coisas a melhorar, muitos pontos ali a notar. Para quem quiser ver o meu review sobre essa luta, é só clicar no link aqui de cima, mas pelo menos tirou todo aquele peso da primeira luta. Rodolfo agora teve a sua segunda missão assinalada, vai enfrentar o russo Saparbek Safarov no dia 7 de março, UFC 248 em Las Vegas. Bom, o que esperar do Rodolfo a gente mais ou menos já sabe, mas o que esperar do querido Safarov? Quem é esse cidadão? Para começar, essa é a primeira luta do Safarov com 84 quilos. Todas as suas 11 lutas de MMA foram com 93, ou seja, ele está descendo. É um cara bem grande. Além de 1,85m de altura, ele tem 2 metros de envergadura. E por mais seu retrospecto no Ultimate não seja dos melhores, ele chegou invicto e perdeu 2 das 3 lutas que fez. Quando o cara é nascido e criado no Daguestão, tem como base o Rash em estilo livre, o combate são bons e 70% das suas vitórias são por nocaute, meus amigos, nunca é boa notícia. Vocês podem argumentar, ah Renato, mas o Safarov foi finalizado pelo Tyson Pedro na segunda luta dele no UFC com o Maquimura. Então o Rodolfo vai palitar os dentes. Não é bem assim. O Tyson Pedro é um cara enorme para meio pesado. O Rodolfo é um cara pequeno para peso médio. E o detalhe mais importante é que ele ainda não foi quedado no UFC. A Kimura que o Tyson Pedro encaixou foi com ele tentando a queda. E o grande risco aqui, na minha opinião, é o Rodolfo não conseguir botar esse cara, que é um wrestler e é bem maior do que ele, para baixo e ser obrigado a fazer uma luta em pé. O Safarov não é grandes coisas, não é um striker de elite. Ele é basicamente um wrestler com overhand, mas ele passou boa parte da vida dele trocando. Ele vem do combate sambor, que vale em socos e chutes, e ele tem 10 anos de carreira no MMA. E o Rodolfo, em pé, é apenas um iniciante. Por mais dedicado que ele seja, ele só faz sparring e troca mãos há dois anos e meio. Um iniciante. Agora, o fato do Safarov também ser um bom grappler pode agir como uma faca de dois gumes e a favor do brasileiro. Por exemplo, o Oscar Pierrotta, o último vencido pelo Rodolfo, era a faixa preta de jiu-jitsu. Quando o Rodolfo botou ele para baixo, ele não ficou desesperado querendo levantar a qualquer custo. Ele encarou, tentou fazer guarda e aí isso cumbiu. Então, se em algum momento essa luta estiver no chão, mesmo que com o Safarov por cima, o russo pode ficar confortável, achar que está em casa e ser a ruína dele. É óbvio que se os neurônios do cara estiverem funcionando bem, a estratégia vai ser tentar evitar o chão. Mas, às vezes, vem no subconsciente, no automático, no impulso. Ele faz aquilo há tantos anos que é o movimento natural. Por mais que o russo não tenha ainda desabrochado no UFC, no geral, acho sim esse um casamento bem complicado, tendo em vista o casamento de jogo e o fato que Rodolfo tem apenas seis lutas profissionais. Sei que o Safarov não tem o background do Cummins, mas quando essa luta foi anunciada, eu lembrei um pouco de Patrick Cummins contra Antônio Cara de Sapato. Um brasileiro também, ágil do jiu-jitsu, foi campeão mundial absoluto na faixa marrom e foi dominado via wrestling, força físico, Patrick Cummins era muito maior e mais forte do que ele, e ground and pound, coisa que muitos faixas pretas não conseguem assimilar tão bem. Foi exatamente depois de sentir a pressão dessa luta que o cara de sapato viu que não dava pra lutar como meio pesado no UFC, e aí migrou pro peso médio. O timing também não sei se é dos melhores, recentemente Rodolfo passou um tempo se dedicando ao jiu-jitsu, né, competindo em alguns eventos de kimono, viajando o mundo, dando seminários, sendo que o seu primeiro filho vai nascer também exatamente no mês de março. Então será que ele tá 100% focado, tendo tempo de treino de MMA pra evoluir nessa nova carreira? Enfim, acho que são questionamentos válidos, mas o Safarov também não é nenhum grande bicho papão, aliás, por muito pouco que ele ainda tem emprego no UFC, né, depois de duas derrotas, ele teve um ponto deduzido no primeiro round da sua última luta por agarrar flagrantemente a grade. Bom pra ele que conseguiu vencer os outros rounds. Ele pode ser vencido, acho que na ponta do lápis o Rodolfo ainda vai ser favorito, mas a dureza se dá também por ser o início da sua caminhada. E na minha opinião, mostra muito claramente que o UFC entende isso, a necessidade de um processo de maturação e tá dando caras compatíveis para o Rodolfo. Não ficou de oba-oba por ele ter finalizado a primeira luta e já botá-lo contra um cara mais perto do ranking. Boa sorte pro Rodolfo, que vai fazer parte do seu campo aqui no Brasil. Ele tá em Florianópolis agora treinando com Santiago Ponzinibbio, né, meio médio top, foi retirado do ranking, mas deve voltar contra um ranqueado. E o Kelson Pinto, ex-pugilista brasileiro, que foi medalhista em jogos pan-americanos e depois se profissionalizou e chegou a disputar o cinturão mundial contra o Miguel Cotto. Então deve estar focando nas mãos. Pra depois voltar lá pra Flórida na Fusion XL, onde ele faz o final do campo com o Ronaldo Jacaré, Mike Perry e aquela rapaziada dessa equipe. Mas esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham? Pedreira ou luta tranquila pro Rodolfo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Ioel Romero vs Israel Adesanya. Sim, o cubano vai testar o queixo do nigeriano. Vocês conferem clicando aqui do lado. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre. Um grande abraço e até a próxima.